E aí pessoal, tudo bem? Hoje é domingo, um domingo de sol que deu na terra, depois de uns dias aí bastante nublado e frio, voltou a brilhar o sol e eu vim fazer aí um videozinho de salve aí o pessoal aí que está inscrito no meu canal, então esse aqui é o meu canal, a página do Zeca Montoaca no YouTube aqui está os meus inscritos e aqui está, vamos clicar aqui nos inscritos as pessoas aí que são assinantes aí do canal do Zeca Montoaca, então estão todos aqui e eu vou mandar aí um salve aí para as pessoas que estão inscritos, alguns não vão aparecer porque eles não são, não é divulgado publicamente as suas inscrições, aí não vai aparecer aqui então, vou começar então pelo primeiro aqui, que esse aqui é o Adson Daninja lá, que ele mora lá no Acre um salve para você, Marcelo Motofan é de São Paulo, um dos primeiros inscritos aí que apareceu aí no canal do Zeca Montoaca, Marcelo dos Santos Mendonça, ele é do Jardim Catarina lá no Rio de Janeiro estou sempre acompanhando o video aí dele, esse aqui é EDG SP Motovlog, não sei bem ao certo quem é ele Pé Vermelho, Pé Vermelho é de Londrina, no Paraná, Alex Porto, tem o Vem Comigo de Bike, que é um canal de um rapaz lá de Santa Catarina que pedala a bicicleta lá e faz os seus vídeos em cima da bicicleta André Wiener Moto Filmador, ele é lá do Rio Grande do Sul Renato Lasmar, Paulo Teles que é lá de Minas Gerais Alfa Suzuki, Kirai Nando Bala São Paulo, Nando Bala tem um ARD 350 Arthur Queiroz, Motovlog, que mais? 556 Nando, Jean Lopes, Vanderlei José da Silva, Vanderlei tem um A883 O canal também do Rafael, Rafael Carvalho Se eu não estou enganado, ele é lá de Belo Horizonte, é amigo do Renato BH Romário Júnior Nicolas Lima Adriano da CGzinha, que tem feito seus vídeos aí, ele é lá de Goiás É, tenho visto os vídeos dele aí, temos se comunicado, um abraço para você Adriano Registros de um motociclista genérico André Lemos É, Tigartron, ele, eu troquei umas ideias com ele, ele falou que vai começar também um motovlog, um canal de motovlog Sara Santos Márcio Motovlog Márcio também é um dos primeiros aí, que encontrou aí o Zeca Motoka Zenit6055, um grande amigo aí, que a gente sempre está É, conversando aí, através das nossas postagens, né Um abraço para você Zenit, você é um cara super 10, um cara bacana Alberto Flora, ele também pedala a sua bike, se eu não estou enganado, é São Paulo E faz filmagens também É, Fábio Woodman, Fábio Woodman também é inscrito Renato BH Motovlog, está sumido Não sei por onde anda o Renato É, se você assistir Renato, um abração para você Você também é um cara nota 10, assim, todos são, né, mas tem umas pessoas que se destacam, né Ginaldo Ribeiro Viver em Londres, é do Rodrigo, que mora lá em Londres Ele faz os seus vídeos também lá Bastante protesto nos vídeos dele, né A respeito do nosso Brasil Renato Pina Valmir Pink O Valmir Pink, ele está filmando lá em Paranavaí Isso mesmo, Paranavaí, é um cara bacana também Está lá filmando lá em Paranavaí Um abraço para você Sérgio Bispo Leomir Lima E Bike Vlog Vinicius Esse Bike Vlog é um carinha lá de Foz do Iguaçu Beleza Está aí, então, o meu vídeo de salves Um abraço para todo mundo Hoje é domingo Tenham um bom domingo Se cuidem, pessoal, porque Nós, nós que somos motociclistas, vivemos Cada dia um perigo, uma aventura, não é mesmo? Um abraço para todo mundo Fui Esse aí é o salve do Zeca Motoka Valeu